Ó, coisa linda que a Diná traz e ensina a gente a fazer. Tudo bem, meu amor? Obrigada, obrigada. Chamou atenção essa peça. Como que chama essa peça? É um banco, mas tem encosto? Um recaminhê, uma namoradeira. Recaminhê. Pronto, batizamos de recaminhê aqui. Vamos lá sentar no recaminhê? Vamos. Pra você ver o quanto que é confortável. A si é vuxi vuclé. Nossa, tem até uns uclinhos. A si é vuxi vuclé. Já pensou que gostoso? Olha, pra leitura. Eu divido com você. Vai sentar aqui e esticar as pernocas? Sim, eu falei que agora eu sou uma nova mulher. Agora eu tenho o meu recaminhê, tá? Com duas cadeiras velhas que estavam jogadas lá, que você não sabe o que fazer. Você fez com duas cadeiras? Duas cadeiras. Bater papo? Olha que delícia. Você põe sua filha aqui, você põe sua amiga, você põe sua avó. Ai, Regina, agora eu só vou ler. Olha que gostoso. Não, esticar as pernoquinhas aqui. Exatamente. Joga um charinho nesse tempo friozinho. Uma mesinha pra colocar um chá. Exatamente. Olha que gostoso. E que linda a peça. E confortável demais. Confortável demais. Ó, o Heitor, nós duas. Duas cadeiras e um pedaço de tábua, tá? Jura? Sim. Vamos lá? Olha, duas cadeiras e um pedaço de tábua. Tá vendo? Mas foi encaixado, fez a lateral. Não, é bonitinho, né? Não é assim. Colocou o estofamento. Sim. Fiz o estofamento. Agora, quem quiser só a cadeira... É que essa daqui já tinha o estofado, né? Eu só revesti, porque era um estofado de couro. Aí o tapeceiro colocou aqui mais um algodão por dentro, pra ficar mais imponente. E coloquei a lona crua. Se quiser deixar no couro também, fica bonito. Ou direto na madeira, porque eu trouxe uma outra de exemplo, porque aqui não precisa de nada também, né, Regina? Nossa, apaixonada por essa peça. É. Eu trouxe uma outra que não precisa de revestimento nem nada. Ah, daria pra usar uma dessa? Sim. Tudo de acordo com o modelo da cadeira, né? Tudo depende do modelo da cadeira, porque tem cadeira que vai comportar... Por exemplo, essa é uma peça mais imponente. Super imponente. Não é imponente. Então, eu acho que, de fato, precisava de toda essa decoração bonita aí. Maravilhosa. Você pode fazer as tachinhas aqui. Lindo, né? Olha o capricho. Vamos lá, então, Diná. Vamos. Diná, ela traz duas cadeiras numa tábua e faz um recaminho. Incrível. Ó, vou pegar aqui. Por que que você tirou? Eu tirei porque eu vou fazer o passo a passo daqui, porque ela era dessa cor, Rita. Ah. Tá? Toda a estrutura. Ah, eu lembro dessas cadeiras. Lembra? Veludo, veluz vermelho. Década de 70? Eu acho que até menos. Algumas 70 e outras 60. Olha, tá. E aí, você dá uma lixadinha, uma boa lixadinha, porque, na verdade, eles... O verniz era aquela casca de barata, né? Que dilui com álcool, coisa muito... Então, é facinho pra lixar e sai fácil. Tá? Depois que você dá uma boa lixadinha nela, que ela vai ficar opaca, aí eu vou passar a cera. Cera em pasta, essa cera de chão, sabe? Nossa, eu tô com uma vontade... Eu não vou fazer isso, né, gente? O que você quer fazer? Eu tô com uma vontade de ficar deitadinha ali, sentadinha ali, com as pernocinhas pra cima. Pode ficar. Não, vou ficar aqui do seu lado. Mas chama, gente. Não é demais? É uma peça que chama, gente. Eu falei, agora eu vou por essa? Eu ia colocar aquele banco lá na minha varanda, mas eu agora vou colocar esse. Porque eu fiquei apaixonada por essa peça. Nossa, vai ficar lindo, Tiana. Eu cheguei hoje na produção, todo mundo fica... Que peça linda, o que é isso? Fiz duas cadeiras. E uma tábua. É. Ó, a gente passa a cera. Quantidade generosa. Por que a cera? Pra vedar. É em alguns cantinhos, você. Pra vedar e depois eu posso lixar onde eu quiser. Normalmente a gente lixa onde existe o desgaste do tempo, tá, Rita? Pra ajudar, né? Sim. O desgaste do tempo já diz onde vai ficar bonito. Sim, as quinas, por exemplo, a pessoa vai estar pegando assim. Normalmente quando você tem uma gaveta, é na parte dos puxadores. Vamos por a tinta. Tinta acrílica ou PVA. Tanto faz. E a tílio? O a tílio tá bem, tá ótimo. Curtindo o feriadinho dele. Sim, curtindo o feriado. Tá bem no piano, tá adorando. Aí deve ser um encanto. A tílio é o filho dela, deve ser um encanto ele tocando piano. Uma graça. Outro dia eu fui... Porque ele entra numa sala e entra na outra, né? Na mesma escola. Sim, sim, o conservatório. Aí ele olhava pra trás, assim, olhava pra mim e ele... Dedilhando, eu achei tão bonitinho. Eu sou coruja, né? Tem que ser. Mãe é coruja. Tem que ser. É, eu acho bonito essa apresentação, assim, logo cedo, né? Da música, falar sobre Beethoven, Vivaldi. Eu acho que isso não tem... Devia ter nas escolas públicas. Sim, sim. Só quem teve o privilégio, quem tem o privilégio de estudar música, sabe o efeito que isso provoca na nossa formação de caráter. Totalmente, Regina. Você sabe que ele melhorou até na escola. É, claro. Ele melhorou na escola, eu não vou te dizer 100%, mas ele melhorou bastante. Relacionamento com as pessoas. Sim, sim. É, a música fez muito pra mim. Primordial. Pronto, já tem uma aqui. Aí a minha outra já tá pronta. Ah, tá lá. Vou pegar. Desigual de nada. Você tá louca pra pintar, né? É, eu acho bonitinho, jeitinho. Ó, aí agora eu venho... Como você falou, a gente... Ó, lixa. Usa onde o tempo gastou, né? Isso. E depois é só passar um verniz, verniz fosco, tá? Ou uma cera também. Pode ser a mesma cera que eu usei no começo do futuro? Pode. Eu não vou aconselhar muito a cera, porque a cera ela vai dar uma amareladinha. Agora, se a pessoa quiser dar esse aspecto meio envelhecido, pode passar, tá? Caso contrário, se quer que fique meio opaco, eu prefiro verniz fosco, tá? Verniz spray fosco, que é esse daqui. Pronto. Tinha lá toda a minha estrutura. Olha que bonitinho que ficou. Né? Toda a estrutura. Então, ela vai ficar totalmente assim. É desgastado que a gente chama de provância. Tá? Aí agora, nós vamos fazer a almofada. Ah, vai fazer a almofada? Vamos. Vamos fazer ali direto? O que você acha? Você que sabe bem. Eu tô aqui... Vamos. Pra não atrapalhar. Vamos lá. Vamos. Que frase que você vai fazer? O que que tá escrito? Se você soar... S'il te plait. Sente-se, por favor. Eu não conseguia ver o... Sente-se, por favor. E esse, o que que tá? Jardim de Paris? Esse é o Jardim de Paris? Esse eu não sei o que que tá escrito. É, sem que se fique à vontade. Ah, igual. Fique à vontade, fique bem. Né? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Você quer ficar lá? Eu vou te passando as coisas? Não, eu só vou levar já a tinta de tecido mesmo. A gente tem que fazer certinho ali. Errou aí, errou, hein? Não, não vai errar. Não, então, mas em casa tem que colocar certinho. Não, vai ficar tortinho. Tinta de tecido. Agora eu vou fazer o que ele tá... Ó, Rê, por favor, você vai me ajudar, tá? Opa, com o maior prazer. Hoje você não vai sujar a manga da blusa. Aqui, hoje você tá com a blusa. Ah, isso é lembrada. Outra vez, eu tô sem manga. Que livro que é esse que você trouxe? De Anjos. Anjos do Senhor, Barros de Oliveira. Bom, deixa eu ver. Vamos pegar a fita crepe. Nossa, gente, que delícia isso. Olha que... Não é super confortável? Nossa. Super. Gente... Não, isso daqui, um livro. Pronto, nasci pra... E os óculos, né, no caso. Aí eu digo, nasci pra essa vida, né? Nasci pra isso. Pode ficar isso. Nasci pra isso. Tô dando um tempo aqui, mas eu nasci pra isso. Deixa eu só ver a altura que tá esse daí. Isso aqui. Quer medir? Eu vou muito no olhômetro. Deixa eu ver, Rê. Eu não sou ninguém vendo pelo olho. Pronto. Isso aqui. Vamos pôr aqui uma fitinha. Agora... Tá, mais uma almofadinha pra você ficar mais aconchegante. Me diga uma coisa, vender isso daqui é caríssimo, né? É, porque a peça em si, você manda o marceneiro fazer, você manda o tapeceiro fazer essa parte da tapeçaria. Agora, quem vai fazer em casa, não é uma peça muito barato. Assim, se ela for fazer, aí fica em conta. Pra fazer é barato, mas eu faço, na hora que eu for vender, eu posso colocar um preço bom, porque é uma peça linda. Sim. O preço, porque é uma peça linda. Muito fino, não é, Regina? Bom, tinta de tecido, inclusive, ele combina muito bem com esse cenário, né? Combina. Se quiser deixar ele aqui. Pode deixar. Não, vai pra sua varanda. Vai pra minha varanda. Mas o meu marceneiro, como ele tá indo embora, ele tá fazendo mais um. Aí, se a produção quiser... Não é? Quem sabe? Ó, circular, toma cuidado pra não vazar, por isso que eu vou com um pouquinho só de tinta. Você fala francês? Nada. Ah, nem eu. Mas eu tenho umas alunas que falam bem, né? É, eu não falo nada de francês. Quando eu fui pra França... Mas é lindo, né? Quando eu fui pra França, eu decorei umas três frases, assim, básicas, né? Pra não morrer de fome, nem passar muita vergonha. Quero, como eu introduzia todas as conversas, mas... Mas o francês é lindo, não? Maravilhoso. Eu admiro. Por mais um pouquinho... Fica mais bonito num tipo de peça como essa, uma cor aí nessa familhinha que você escolheu, né? Exatamente. Aqui puxa pra um concreto, um tom de bege mais queimadinho, né? Porque não é muito berrante. Não, não é berrante. Agora, se quiser sombrear, eu uso uma cor mais escura em cima. Ó. Gente, dá pra fazer até um cochilinho aqui. Não é? É. Extremamente confortável. Pra dividir ambientes. Eu acho, bater um papo, não é? Tomar um vinho, um chá e ler um livro também, né? Sim. Eu acho que é o momento de você também ficar ali sozinha, gostoso. Necessário, né? Sim, necessário. Eu digo que eu vivo um momento de solitude, estar bem e só. Que é maravilhoso, né? Não é? É maravilhoso. E eu falo, eu curto o meu cantinho e eu fico lá assistindo uma TV, um filme, eu adoro. Ô, Dina, especialmente nessa fase da vida nossa, né? Não é? Não é? É necessário a gente ficar com a gente mesma, não é? Nossa, minha filha é criada, tá tudo bem, tá tudo certo. Nossa, tão gostoso ficar sozinha. Se enxergar um pouquinho, né? A gente se vê. Porque essa vida louca da gente corre pra lá, corre pra cá, não é? Só trabalha, só trabalha. Olha. Ai, que lindo, gente. Olha só. E não pode errar, né? Ó, que lindo. Então, aí fez tortinho, tem que mudar o tecido. Exatamente. Não tem conserto. Exatamente, aí sai caro. Olha que chique. Maravilhoso. Aí, eu quero mostrar um pouquinho da cadeira, a montagem, só pra... A gente vai ter que sair daqui? Ai, pode ficar aí. Gostoso, né? Isso, isso. Nossa. Que bom que você gostou. Vou por aqui, vou estar mais perto. Ó. A almofada... Ops. Como é que eu faria com essa cadeira? Duas? Tem que ter duas. Uma de cada lado e a tal, igual. Sim, vou mostrar. Vou mostrar. Na almofada, Rê, só pra mostrar pro pessoal, eu usei esse outro estêncil aqui, quem precisar dos estêncil, eu tenho pra vender também, eu usei este, né? Jardão Paris. E aqui, por exemplo, se a pessoa não quer almofada, fala, ah, não quero almofada, não quero gastar dinheiro... Quero deixar na madeira mesmo. Então, ela pode fazer escrita direto aqui, tá? Com o molde vazado, ou quem escrever bem pode fazer com pincel, filete, tá? Pode fazer direto na madeira, que, por exemplo, ali naquela cadeira... Ah, pra onde você vai? Não ficaria feio, quer ver? É o que eu falei, tudo depende do modelo da cadeira. Ah, por isso que fica mais alto. Agora que eu tô me tocando, porque eu tava vendo que tava mais altinho, porque vai... Em cima do assento da cadeira, tá? Exatamente. E depois, se a pessoa quer pôr o outro, a espuma a densidade 5, né? Coloca 5 centímetros, mais ou menos, de altura. Tá. Agora, não, eu não quero, eu quero um básico, eu quero fazer um desgastadão, quero fazer um vermelho desgastado, um turquesa, também ficaria muito bonito, pode jogar uma escrita em branco, né? Ou em preto, também, e não faz mais nada de tapeçaria. Então, é uma cadeira aqui, outra cadeira ali, e uma tábua fazendo branco. Exatamente. Só isso. E o que tem que fazer, a pessoa pode fazer um dentinho aqui, pode pedir pra algum marceneiro, faz o dentinho aqui, recorta e coloca ela lá dentro, e depois vem o parafuso. Tá vendo que já tá até aqui o furinho, ó. Sim. Tem o furinho. Sim. E parafusa dos dois lados. E eu posso escolher o tamanho que eu quero? Pode, pode, porque aqui você coloca uma cadeira com a outra, vai ter que ficar um pouquinho a mais que... A minha ficou 1,50m. Aquele que a gente tava? É, 1,50m. Tá? Tá. Aqui eu trouxe só esse pedacinho, só pra demonstrar. Sim. E aqui, a gente pode fazer essa escrita pra ficar uma coisa fina também, com cinza. Vamos pôr aqui isso. Muito fino. Vamos fazer só um pouquinho, só pra o pessoal ver. Vamos. Aí a tinta acrílica. Aqui tá só pintadinho de branco. Com cinza fica muito bonito essa parte provençal. É que ali tá com fundo cru, a cadeira, aí fica mais bonito puxado pro bege. Aí eu não vou botar assento, eu quero a minha só, só a cadeira, só a madeira. Tá. Tira o excesso. Não vai pôr o estofado, né? Sim, não vou pôr o estofado. Dá uma centralizadinha. Sempre assim, né, dando essas batidinhas? É, pra eu ver a quantidade de tinta que eu tenho. Aí depois eu posso fazer circular. Aqui é meio perigoso porque a letra, ela sobe, ó. Então eu prefiro ir na batidinha, mas seguro pra não vazar na lateral. E dá um toque, né? Totalmente, Regina. Olha ali, no encosto que você colocou. Sem a frase. Tava bonito, mas sem a frase. Mas na hora que põe, não é? Sofistica, né? Totalmente. E eu falo, na verdade eu ia colocar isso, sem se ficar à vontade, nessa parte do assento. Aí quando o meu fornecedor trouxe as frases menores, eu falei, não, vai ser aqui, no encosto. Ficou lindo. Eu não consigo imaginar, não tenho essa capacidade. Você não consegue imaginar como seria no assento, sabia? Então, eu digo, às vezes a gente pensa, mas na hora que você tem a peça na mão, os tecidos, aí você sabe o que que pede com o quê. É. Né? A combinação perfeita. Parece que ganha vida, né? Sim. Pede. Que cores que, seguindo essa linha provençal, que cores você falou do cinza, um concreto, né? Um bege. Um concreto. Um tom de fende, que ele puxa um pouquinho pro verde. O verde. Fica também bem bacana. Tá. Olha, Rê. Ai, que lindo esse... Olha. Depois que tira que eu consigo ver a cor, gente. É demais, né? Linda essa cor. E aí ela... É cinza, né? Sim, é cinza. Só para você. E não tem o cinza pronto, preto e branco... Fica... Não tem erro. Ótimo, não tem erro. Preto e branco, não tem erro. E aqui, quem quiser lixar as quininhas, tá? É um móvel rústico, é um pallet pra reaproveitar, é um pinus, um exemplo. Então, lixa com lixa de ferro, tá? A lixa de ferro, ela ajuda a tirar mais, ó. Ai, me arrepio. Ah, você se arrepia? Vai, vai, manda braço. Não, é pior. Ó. Ó, Regina, só mais um pouquinho. Não, vai, tanto que precisar. E aqui no fundo, eu joguei aquele tom que você gosta. Se precisar mais, lixa mais. O verde clarinho aqui no fundo, que é aquele Tiffany, tá? Que o pessoal gosta. Não deu pra ver. Lixa mais pra que eu tiver. Ah, se tiver um pouquinho difícil, joga um pouquinho de água, ó. Pronto. Agora, tá vendo? Agora começou a aparecer. Esse verde Tiffany também combina com essa estética provincial. Combina, combina. Com cinza. Lindo. Com rosa, pode jogar algum detalhe rosa. Tudo maravilhoso. É o que eu falei, gente. Ela traz duas cadeiras e uma tábua e faz um recaminho maravilhoso. Essa pauta eu adorei. Ah, só você, né? Trabalhei, trabalhei, mas eu adorei. Em quanto tempo você fez? Demora um pouco. Porque vai pro fornecedor, volta, volta, e o tapeceiro, isso, aquilo, mas assim, quase uma semana. É, então é trabalhoso. É barato. Por isso que eu falo que quando vai vender, tem que colocar tudo isso no orçamento, porque é barato de fazer, mas tem o seu tempo, a sua ideia, a sua criatividade, que precisa ser valorizado. Que isso não tem preço. Boa. Não é? Dinah Rocha é artesã. Telefone da Dinah, 11-9-4-1-6-6-0-0-9-1. 9-4-1-6-6-0-0-9-1. No Facebook, Dinah Rocha. No Instagram, Dinah Rocha Artista Plástica. A Dinah ensina a fazer essas coisas todas lá no ateliê dela e pelo Brasil todo, né? Brasil todo. Eu viajo bastante. Agora, quem às vezes tem uma cadeira, fala, puxa vida, olha a cadeira do vovô, olha a cadeira que era da minha mãe. Se quiser fazer um trabalho como esse, é só entrar em contato. Tá bom? Entre as pinturas também. Ou você ensina a pessoa a fazer ou você faz? Sim, faço também. Ah, que legal, Dinah. Escuta, e você vai dar algum curso pelo Brasil que você vive viajando? Sim, eu vou para o Mato Grosso Sorriso em agosto, mas primeiro tem a feira. Ah, tá. Tá. Até lá você vem aqui? Sim. Cursos, sim, com certeza. Tá bom. Então, só lembrando que você encontra a Dinah Rocha como Dinah Rocha no Facebook e no Instagram, arroba Dinah Rocha Artista Plástica. Obrigada, né? Parabéns. Obrigada, obrigada. Parabéns. Um beijo para o Atílio. Obrigada. Bom feriado para vocês. Para você também, obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri